Então, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença... Bom dia, meninas! Tudo bem com você, meninas? Com vocês, né? Gente, hoje eu venho com um vídeo muito legal, tá? Não é vídeo de rotina, não é vídeo de lerê, não é vídeo, sabe? Hoje é um vídeo, gente, de recebidos, é recebidão, gente, porque é bastante coisa, eu tô muito feliz, muito feliz, gente, eu recebi bastante coisa, gente, tô até olhando aqui, vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera e vou mostrar. Gente, do canal Andressa Santos, tá? É o canal dela, então o que acontece, gente, quando ela viu a minha reforminha aqui na cozinha, né, que eu pintei, ajeitei aqui, ela falou, Amara, tem umas coisinhas que eu quero mandar pra você, e sempre que eu ver o seu vídeo, eu vou ver as coisinhas que eu, né, te abençoei e vou lembrar, né, de você... É assim mesmo, gente, a gente, eu e ela, a gente, nós somos muito, assim, apegada em fofurinha, a gente gosta muito desse tipo de coisa, assim, gente, o canal dela é apaixonante, tá? Eu já falei sobre o canal dela aqui, é, algumas meninas foram lá, muitas não foram, sabe, gente, quando eu falar de canal aqui, vocês podem saber que é bem parecido com o meu, são canais bem parecidos, sabe? E a Andressa Santos, gente, é uma pessoa maravilhosa, aí ela foi... o que que ela fez? Eu sou, Amara, já tirei e vou marcar um encontro pra gente se encontrar, porque ela mora um pouquinho mais longe daqui da minha cidade, ela mora em outra cidade. Aí eu falei com ela, Andressa, a minha cunhada mora aí. Ela disse, ah, então fechou, vou deixar na casa dela. Gente, ela é uma pessoa super pra cima, sabe, super alto astral. Então foi lá e deixou na casa da minha cunhada, pra minha cunhada trazer. E minha cunhada ficou chocada, Amara, mas tem muita sacola, Amara. E assim, gente, aí, tá bom. Aí minha cunhada ficou de fim, foi aí quando eu falei com vocês que na sexta-feira teriam uma novidade, era o recebidão da Andressa Santos. Só que minha cunhada não pôde vir. Aí esse sábado, agora eu fui lá, porque é o aniversário do meu sobrinho, tá? Do meu sobrinho. E aí as coisas estavam lá e eu trouxe. E melhor ainda, gente, eu reencontrei, conheci a Andressa, tá? É uma pessoa super legal, vou deixar foto dela aqui do encontro. Eu, minha sogra, né, Claudiceia Rosa, Claudiceia Mulher Guerreiro, que é o canal dela, da minha sogra. A gente se reencontrou, foi como se fosse um encontrinho mesmo, gente. E foi super rápida, porque ela chegou correndo. Amara, ai, gente, só vim dar um beijinho em vocês que eu tô indo pra prova, tô indo fazer prova. É uma mulher guerreira mesmo, sabe, gente? Tem o lado dela, trabalha, ainda estuda, né? E aí, gente, foi um encontro, assim, em poucos minutos, gente, mas foi bem. Você já chegou no alto astral, sabe? Ela saiu da moto dela, deu um pulo da moto dela, já tava lá na casa da minha cunhada. Mas, gente, foi muito engraçado. Ela é uma pessoa super ultra astral. Andressa, beijo, que Deus te abençoe, muito obrigado, sabe? É assim, gente, não é simplesmente ela foi na loja, comprou tudo. Gente, são coisas que ela comprou, sabe? É do apreço dela mesmo, sabe? Ela foi cá e falou, Amara, são meus, são coisas minhas que eu quero dividir com você. Então, não é simplesmente, peguei um cartão, fui ali, peguei na loja, joguei ali, embalei e mandei. Não, gente, é coisa que é dela mesma. Cada centavo que ela gastou, né? Que foi uma coisa que ela desejou. Então, ela mandou, gente, tudo, né? Bastante coisa. E são tudo assim, gente, ó. Fofurinhas, ó. Essas coisinhas, assim, que eu amo de paixão, tá? Então, vou virar a câmera e vou mostrar a vocês. O que acontece, gente? Eu vou ter que tirar das sacolas, porque são, acho que são cinco sacolas. E depois vou mostrar com vocês tudo certinho, tá bom? Então, Andressa, ó. Beijo, amiga. Deus abençoe. Que esteja sempre no teu lar. Que Deus continue entrando na tua vida financeira, amorosa, né? E na sua vida, na área da saúde. Toda a área que Deus pode estar entrando e fazendo o rebuliço pro bem, né? Melhorando tudo que esteja precisando, tá? Que Deus te abençoe e multiplique cada centavinho que você gastou, mandando esses mimos pra mim. Pra nós, né? Que ela mandou, gente, até pra Mariá, até pra Iago, até pra Heitor. Tá, meninas, ó. Beijo, beijo, Andressa. Vamos virar a câmera, né? Vamos lá. Olha, meninas, quantas coisas, gente. Eu acho que tem uma sacola, duas sacolas. Minha unha horrível, não vi, gente. Três sacolas, quatro, cinco sacolas, gente. Vou botar pra cá pra vocês verem, ó. Bastante coisas que eu recebi dela. E aqui ainda tem, já, de primeira mão, já vou mostrar. Que ela já chegou com um presentinho pra Heitor. Heitor já até usou. Usou lá mesmo, Andressa, amor. Tá faltando o garfinho que tá dentro da bolsa. Como eu falei com vocês, eu vim de viagem, né? E aí, tudo embolou. Olha onde que ele tá olhando. E, gente, já chegou com esse presente que Heitor amou. Já até comeu papinho aqui. Tá? Mas então, o que que eu vou fazer, meninas? Vou tirar tudo, vou organizar certinho pra mostrar a vocês. Tá bom, meninas? Até daqui a pouco. Pera aí um pouquinho. Então, meninas, eu ganhei, gente, isso tudo. Olha. Olha o que ela mandou pra mim. Não foca lá atrás. Foca no balcão. Olha, gente. Bastante coisinhas. Tá vendo? Fofurinhas. Mais aqui. A mesa também. Então, assim, por aqui, gente, ficou difícil. Até o Tiago. O Tiago tirou foto minha. Não deu nem pra tirar. Porque é bastante coisa, gente. E o espaço aqui, pequeno, pra tirar foto. Mas, gente, né? Pensa. Pensa num carinho, gente. Pensa num carinho grande. Olha aí que benção. Vou passar devagarzinho pra vocês verem, gente. Ela me deu essa garrafinha térmica. Tá vendo? Esse kit aqui de tapoé. Esses, gente, tem outros. Só que eu já tô usando. Tá com papinha pra Heitor na geladeira. Aí, aqui, gente, tem esse tapoé aqui. Ai, minha unha tá horrível, gente. Mas, ignore. Embaixo tem esse tapoé aqui. Que tem aquelas divisórias, né? Pra botar salada, arroz, feijão. Aqui, gente, esse kit zimbule com quatro xícaras. Que eu acho que ela mandou, com certeza, pro meu cantinho do café. Ó, lá atrás, gente, eu lembro quando lançou na moda de casa. Gente, eu fiz de tudo pra comprar esse kit. Não consegui, gente. E ela mandou. Então, Deus já sabia que ela ia me dar. E aqui atrás, gente, tem esse kitzinho de chefes. Tá vendo? Que eu já sei onde vai ficar. Vai ficar em cima da geladeira. Depois eu vou fazer um vlog só eu organizando cada coisa no seu lugar. Olha, gente, que fofo. Tá vendo? Aqui veio esse vidrinho de vinagre. Aí, aqui, gente, do Masterchef, veio esse porta-temperos. Olha. Porta-temperinhos. Que o Tiago, já falei, não quer. O Tiago não quer comer mais sazão, essas coisas. E vocês até apoiaram ele e disse que é um veneno. Então, a gente vai lá no mercado. Andressa, olha, amiga. A gente vai no mercado, vai comprar aqueles temperinhos e vai colocar aqui. Ah, eu pretendo colocar esse aqui lá no cantinho, lá, perto do fogão. Aí, aqui pra trás tem mais esse kitzinho, tá? Esse aqui pode botar nome, tá, gente? Tem mais esse kit. Três potes. Tem latinho. Que vocês sabem que é uma loucura latinha. Gente, ela mandou. Olha que coisa fofa. Olha ali, ó. Já tem essas latinhas. Aquela ali. Então, vai chegar irmãzinhas pra ela. Essas três lindas aqui, ó. Delicadinhas. Olha, gente. Aí, veio também o aparelho de jantar. Olha, gente. Aqui é café, né? Aqui é sobremesa e aqui prato grande. Aqui são três copinhos, gente. Que coisa fofa. Olha. Aí, aqui são essas fofurentas, ó. Da Minnie. Olha que coisa linda. Aqui, gente, são porta-metades, tá? Porta-metades, ó. Alho, limão, cebola, tomate. Tá vendo? Muita coisa fofa, gente. Sem palavras. Aqui, gente, ela mandou até ter panos, né? Assim, né? Panos de... Isso aqui é kitzinho de banheiro, olha. Tá vendo? E aqui é kit de cozinha. Aqui vem a cortina bem grande, por sinal. Ela é super comprida, essa cortina aqui de baixo. Aí, aqui vem liquidificador, paninhos. Tá vendo? E aqui embaixo... Deixa eu tirar. Tentar tirar pra vocês. Aqui embaixo, gente, é do Mickey. Eu amo Mickey. Amiga. Amiga, eu amo Mickey. Olha, gente. Não é à toa que eu tenho ali, ó. Minha latinha da Minnie. Eu amo Mickey. Aí, ela mandou essa pano de cozinha. É... Toalha de prato, né? Que, com certeza, eu não vou usar pra secar prato. Que vai ser ela... Vou usar ela como enfeitezinho mesmo. Aí, aqui mandou essa outra toalha de prato. Tá vendo? E aqui são duas toalhas de mesas lindas, ó. Tem da vaquinha. Linda, perfeita. Da vaquinha. Eu tô precisando, né, meninas? Como vocês sabem aí, né? Eu comprei aqueles plásticos, né? E eu só tô com essa toalha aqui e mais unhazinha ali. Que o Tiago me deu dia das mães. E mandou essazinha também de frutas, limão, né? Eu acho que é limão. Linda. Ignora o barulho que ele tem. Um marido e um filho brincando. O marido tá cuidando dele rapidinho pra mim gravar aqui. Aí, meninas, mandou também essa bolsinha aqui pra marear, né? Essa cezinha pra marear, colocar alguma coisa. Aí veio também, gente, essa bandeja super grande. Como vocês sabem, eu faço bolinho pras crianças na salinha. Vai super ajudar. Aí, aqui, vem, gente, mais fofurinhas do Mickey. Olha, gente. Pensa. Pensa, gente. Aquele pouquinho de sopa. Sabe? Eu gosto muito isso aqui pra Heitor. Eu faço sopa e levo pra igreja. Eu levo... Centro não gosta de levar muito que esquenta. Mas vem aqui, bota uma bananinha. Olha. Olha, gente. Que coisa mais fofa, olha. Esses potinhos até sejam. É da Inovoware. Olha, gente. Aqui também é do Mickey. Tá vendo? Tá pesado, tipo que tem outro aqui por dentro. Não dá pra abrir que eu tô com uma mão só. Mas são fofas. É o kitzinho do Mickey. Olha aqui também. Não, gente. É cada delicadeza que eu fico doido, sabe? Eu amo essas coisinhas. Olha, esse aqui é do McShield. Já sabe. Do McQueen. Relâmpago do McQueen. Então já sabe que a água vai chamar a dona. Aqui, gente. Esses potinhos do Mickey. Tá vendo? Aí os potinhos dele tá aqui junto com esse que é do Kit Flores. Tá vendo? Do Kit Florezinho. E o pretinho é do Mickey. Então, gente. É muito fofurinho. Muito fofurinho. O amarelinho. Tá vendo? Aí aqui vem essa shakeira. Tem duas. Tem a do Minnie e tem a do Mickey. Ah, tem. Aqui vem essas garrafinhas, gente. Olha. Maria vai pirar. Maria vai pirar. Aqui vem também essa suqueira também, né? Olha. Que coisa mais rica. E aqui, gente, é porta-pão. Tá? Eu tinha, gente, um desse branco. Não sei o que aconteceu, amigo. Precisando mesmo. Olha. Obrigada. Deixa eu abençoar. Aqui vem um... Ah, pra mim botar as toalhinhas. Viu, gente? Ela mandou toalha. Ainda mandou o prendedorzinho pra prender com toalhinhas. Essa, ó. Toalha de prato. Pretendo colocar por ali, por perto. Tá? Aqui vem um kit box. Aqui vem a... A costina de box. Obrigada, amiga. Eu vou trocar também, que a minha já tá precisando. Aqui, gente, é por sabonete líquido. Eu pretendo colocar lá no banheiro. Porque, amiga, até hoje não botei sabonete líquido lá. Faz assim, tá vendo? Pra lavar a mão. Aqui vem uma lata super fofa. Super, super fofa. O que veio dentro dela, gente, foi esse kitzinho aqui de... De copos, bule, tá? E veio essas fofulhas. As coisas muito lindas, gente. É muito fofo. Olha, gente, é uma fru. Tá vendo? Aqui vem algumas flores. Aqui vem um copo, gente. Quem gosta de tomar, gente, um copo grande assim é de água. E tomar água. Agora tá com a tal de ficar tomando água. E a água é vida, né, gente? A água é saúde. Então, ele gosta de encher o copão e levar pra sala. Aqui eu tô precisando muito também, amiga, pra colocar na minha gaveta. Eu vou colocar naquela gaveta lá. E é engraçado que vê o tamanho da gaveta. Olha. E aqui, gente, é bambu. Olha que graça. Tá vendo? Acho que é bambu ou madeira. Mas é tão levinho. Eu acho que é até bambu. Tá vendo? E aqui é pra passar... É mantida. E eu acho que é, menina. Ah, tem também, meninas. Olha, esse aqui, ela falou que teve festa dos filhos dela. Acho que ela guardou pra mim. E engraçado que a festa de Heitor... Festinha, né, gente? Que eu vou fazer igual a de água na salinha. Vai ser da fazendinha. Aí aqui eu já posso botar doce, assim, pra criança, né? Porque fazendinha é muito nessa pegada, né? De craft, essas coisas assim. E aqui, gente, olha. Já veio até decorada, olha. Imitando vaquinha. Aí veio bastante, olha. Pra enfeitar mesmo. Olha que fofurinha. É tudo da fazendinha. Tá? Aí ele veio até palha, ó. Tá vendo? Palha. Palhazinha. Tem mais coisas aqui. Porque, gente, eu tô com o Heitor. O Thiago deu uma paradinha lá que ele tava fazendo. Tá com cuidado, Heitor, pra mim. Ah, aqui é colézinha, olha. Não preciso comprar mais aí, ó. Poção de colézinha de... Pra brigadeiro. Olha. Legal, amiga. Muito legal. Ela pensa em tudo. Então, gente, eu acho que é. Aí aqui, ela mandou também pra ver se dá no Iago. No Heitor. Então, assim, daqui a pouco já tá dando, amiga. Daqui a pouco. Cadê? Cadê? Deixa eu ver o tamanho aqui dentro. Não dá pra ver. Quatro anos. Só que o Heitor já tá usando roupa de um e pouco. De um ano. Então, vai demorar um pouquinho, mas pouca coisa. Porque ela viu o Heitor, ela viu como é que o Heitor é meio parrudo. Pegou o Heitor no colo. Foi muito legal o nosso encontro. Aqui vem um vestido longo. Longo. Lindo. Ela sabe que eu amo longo, né, gente? Amo longo. Amo, amo, amo. E aqui vem blusas pra marear. Três blusas. Vem uma preta. Essazinha fresquinha. Vem um bolerinho. E essa linda também amarela. Olha. De renda, tá vendo? Muito linda. Muito linda. A marear tem uma saia... Uma saia preta. Mas, olha, vai ficar top nela. Muito linda, amiga. E é, gente. Não é só isso, não. É isso tudo. As pessoas falam... As pessoas falam... E é só isso, não, gente. E é isso tudo. Tá, amiga? Gente, não tenho palavras, né? Como é você, sabe? Não conhecer a pessoa. E, sabe? A pessoa de longe. Sabe? E se importar em te alegrar. Em te presentear. Em compartilhar o que era dela com você. Então, a vida é assim, gente. A gente tem que, realmente, viver. Tentar viver como Jesus vivia, né? Jesus, ele era... Ele é uma pessoa maravilhosa. E ele... Sabe como? Dividiu, né? Cinco pães e... E dois peixinhos com tanta multidão. Ele multiplicou. Então, nós, como seres humanos, a gente tem que tentar viver assim, né? Fácil não é porque nós não somos santos, né? Santos é só Jesus. Então, a gente vê uma pessoa, sabe? Usar assim de... De amizade. De... De um gesto bonito, né, gente? De estar compartilhando com um amigo, com uma pessoa... Que nem conhecia, né? Então, é muito bonito. Amiga, ó. Deus te abençoe, tá? Gente, visita lá o canal dela. Vocês vão amar, gente. É decoração. É comprinhos. Como eu falei com vocês, ela ama fazer comprinhos na Parada da Panela. E é um site maravilhoso. Então, vocês entram lá. Ela decora a casa dela. Gente, a casa dela parece casa de boneca. Não é por ela ter me presenteado, tá? Como eu falei com vocês, gente. Eu compartilho o que é legal. Como eu falo de outras meninas aí. No último vídeo eu falei de algumas meninas. Então, gente, entra lá. Canal Andressa Santos. Ela tá pra mudar o nome do canal, sabe? Mas vocês procurando Andressa. Com um S só. Vou colocar aqui embaixo. Andressa Santos. É com um S só. Tá? Vocês vão achar ela. Vou botar a foto dela no perfil. Ó. Visita lá e fala assim, ó. Vim do canal da Mara Rosa. Que eu quero ver quem é amiga de verdade. Amigo de verdade, visita o canal da outra também. Da outra amiga. Que aí cria uma rede de amizade e nós vamos. Todo dia tem amiga postando vídeo. Lá uma vez outra amiga aparece. Pra alegrar a outra amiga. Pra animar, faxinar. Com palavras de amor. Com palavras de, né? Que a gente tem que ser... Tem que vir aqui, gente. Falar tristeza, né? Nem... Porque isso aí a gente já vive, né? Então a gente tem que vir aqui com palavras de motivação. Ó. Beijo, meninas. Lá fora tá um sol maravilhoso. E eu vou terminando esse vídeo aqui. E vou iniciar outro. Porque hoje eu tô na pegada. Não tô na pegada da escravidão. Tô na pegada do lerei. Olha só. Que coisa linda, ó. Cadê, gente? Cadê? Olha lá. Tá bom? Então eu vou encerrando esse vídeo aqui. E vou começar outro. Organizando. Vocês vão saber onde que eu coloquei as fofurinhas que a Andressa me mandou. Tá? Beijo, gente. Fica na paz do senhor. Agora tem um bebê que eu preciso dar banho e dar lanche. Beijo.